A Secretaria de Saúde está ampliando mais uma vez a vacinação em Londrina e anuncia agora a balada da vacinação. Soraya Barros está no Centro de Imunização da Zona Norte e ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Soraya. Oi, Cid, boa tarde. Balada da vacinação e com ampliação da faixa etária de vacinação pra agora 27 anos. Sobre este assunto a gente conversa agora com o Secretário Municipal de Saúde, Felipe Machado. Secretário, primeiramente, sobre a ampliação. O que possibilitou a ampliação da vacinação? Mais uma faixa etária. Boa tarde, Soraya, Cid, a todos que nos assistem. Muito importante essas ampliações, né? A gente observa a ansiedade e a expectativa dos nossos jovens. Então, com a chegada de novas vacinas, nós recebemos um pouco de vacinas hoje e uma expectativa que até na segunda-feira, no máximo, um novo lote de vacina chegue até a cidade de Londrina e nos possibilitou fazer essa ampliação pra faixa de 27 anos. Aproximadamente 10 mil jovens estão cadastrados nessas duas faixas etárias e já tem acesso ao site da Prefeitura pra fazer o agendamento pros próximos dias em relação à sua vacina. Quantas vagas serão disponibilizadas pra este público? Nós abrimos já a agenda até o próximo domingo aí com um diferencial pra que os jovens possam ser atraídos e participar de uma maneira diferenciada da vacinação. Vamos fazer no próximo sábado aqui no CCI, que a gente tá chamando de madrugadão da vacina. Serão 36 horas de vacinação interruptas, do sábado às 7 da manhã até o domingo às 7 da noite. E nesse contexto nós temos mais de 16 mil vagas de vacinas à disposição da população especial dos nossos jovens, que é a faixa etária que está sendo vacinada. Essa seria a balada da vacinação? O que é a balada da vacinação? É porque nós vamos enfeitar a estrutura aqui do centro de imunização da Zona Norte, vamos colocar jogo de luz, música, telão, tudo isso pra atrair os jovens que a gente sabe que também sofreram muito durante a pandemia, estavam acostumados, habituados a uma vida noturna e estão com responsabilidade pra trazer esse ambiente legal, gostoso e humanizar o nosso atendimento aqui no centro de imunização. Vamos fazer essa ação voltada aos nossos jovens. E a partir de segunda, teria uma expectativa aí de qual seria a faixa de vacinação? A gente já tem previsão de uma chegada de mais uma remessa de vacina. Com essa previsão que a gente está fazendo essa ampliação. Então, o Estado está recebendo hoje novas vacinas que devem chegar ao município na segunda-feira. Então, com essas vacinas, foi possibilitado a abertura até 27. E é evidente que a gente tem observado que está aumentando o ritmo de chegada de vacina duas, três, até quatro vezes por semana. Nós vamos estar sempre atentos pra dar toda a agilidade, toda a celeridade nesse processo de vacinação. Quem já está nessa faixa etária, então, já pode se vacinar? O agendamento já foi liberado? Já foi liberado, já pode vacinar. A gente até pede pros jovens pra optarem esse agendamento na madrugada, no sábado, no domingo, entrarem aí nessa festa que a Prefeitura de Londrina está organizando, especialmente pra esse público. A gente teve hoje a confirmação, a primeira confirmação da variante Lambda aqui no Paraná e foi em Londrina. Quais são as informações que até o momento a Secretaria Municipal de Saúde tem sobre a pessoa que foi, então, contaminada com essa variante? Isso faz parte de um estudo que a Fiocruz faz em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, que eles colhem algumas amostras e dessas amostras de todo o estado fazem o sequenciamento genômico, que é pra identificação de novas variantes. E dentro dessas amostras, foram 91 amostras analisadas entre o dia 20 de junho e 15 de julho, foi identificado aqui em Londrina um caso específico dessa variante que tem origem no Peru. É uma variante classificada pela Organização Mundial de Saúde como de interesse, ela não foi classificada ainda como uma variante de preocupação, de atenção, até mesmo pelos poucos dados que tem em relação a essa variante. No princípio, não muda nada em relação à questão epidemiológica da cidade, a paciente está bem, já foi o processo de infecção, se eu não me engano, nem necessitou de internação hospitalar e isso só foi identificado dentro desse processo que a Fiocruz faz, que é de extrema importância para a análise do cenário epidemiológico e a gente sempre reforça que a pandemia ainda não acabou. Precisamos tomar todos os cuidados, nos mantermos atentos com as medidas de segurança e continuar avançando cada vez mais na vacinação. Em relação a essa paciente, qual era o perfil dela? Ela possuía comorbidades? O que se sabe a respeito dela? O paciente jovem que a gente está levantando, que fomos informados hoje a respeito disso, muito provavelmente teve contato com pessoas que vieram de fora, viajaram, não especificamente para outro país, mas para outro estado, estado aqui do Brasil, então nós estamos fazendo essa análise. Entretanto, do ponto de vista de sequenciamento, muito provavelmente esse tempo já se perdeu, mas aí é evidente que a Fiocruz, a Secretaria de Estado da Saúde, vai ser informada de todos esses detalhes, até mesmo para ver análise de outras amostras que se porventura estão guardadas nos bancos. Hoje também teve a confirmação de um caso da variante Delta aqui em Londrina. Esse caso foi coletado na UPA Sabará, mas é um paciente que, se eu não me engano, reside em Cambé, mas foi também identificado aqui na UPA Sabará, o paciente passou por atendimento, o paciente jovem não evoluiu para a internação hospitalar, cumpriu todo o isolamento domiciliar e teve alta. Isso reforça aquilo que a gente já havia falado há algum tempo, que muito provavelmente essa variante Delta já estava circulando. Mas a grande predominância no estado do Paraná ainda é a variante P1, que surgiu na Amazônia e depois foi nominada da variante brasileira. Certo, muito obrigada pelas suas informações, secretário. Então, lembrando, quem tem 27 anos ou mais já pode fazer o agendamento, então, para receber a vacina contra a Covid-19 e com baladão, então, aí, balada da vacinação para esse fim de semana, Cid. Beleza, Soraya. Eu tenho só uma preocupação de que, fala em balada, os pingares acham lá que vai ter cerveja. Não é cerveja não, viu? É vacina só. Então, atenção, hein, pessoal. É a balada da vacinação, mas não é festa, não vai ter lá churrasco, não vai ter cerveja, não vai ter pinga, não. É só uma forma de dizer assim, ó, pessoal, ao invés de você ir lá na balada, vai lá tomar sua vacina. Combinado?